Olá Jardim 1! E aí meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Você sabe que dia é hoje? Hoje é sexta-feira, dia de alegria, então vamos encerrar a nossa semaninha. Para encerrar, vamos conversar com o nosso amigão, Papai do Céu. O que é que nós devemos fazer? Juntar as nossas mãozinhas e fechar os nossos ovinhos. Vamos lá começar? Papai do Céu, eu te agradeço por mais uma semana. Obrigada, Papai do Céu, por abençoar a minha casa, a minha família, os meus amiguinhos e todas as pessoas que amamos. Em nome de Jesus, amém! A melhor oração é amar, a melhor oração é amar. Quem não ama, não sabe o que é rezar, a melhor oração é amar. Boboletinha, tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Então vamos dar início à nossa aulinha de hoje. O que é que você vai precisar pegar a tarefinha da data de hoje, sexta-feira, 4 de 12 de 2020. Lápis e borracha. Vai lá pegar todos esses materiais. Enquanto você pega, você dá um pause no vídeo. Quando retornar, você aperta o play. Vai lá pegar que a tia está aqui esperando. E aí, você já pegou os materiais que a tia Camila pediu? Então vamos dar início à nossa primeira tarefinha de hoje. Olha só, a nossa primeira tarefinha é sobre o nome, o seu nome. O que é que você vai fazer? No primeiro quadrado, escreva o seu nome. Nesse quadrado grande, você vai escrever o seu nome bem lindo. Depois que escrever o seu nome bem lindo, o que é que você tem que fazer? Agora, escreva nos quadradinhos. Quantas letras tem seu nome? Você vai colocar no quadradinho ao lado. Quantas letrinhas tem o seu nome? Após, qual é a primeira letra do seu nome? Qual é a primeira letrinha do seu nome? Aí você vai colocar no quadradinho. Qual é a última letra do seu nome? Qual é a última letra do seu nome? Aí você coloca nesse quadradinho. Tem letras que se repetem? Se tiver alguma letra que se repete, letra A, letra B, letra E, Aí você escreve no quadradinho abaixo. Quantas vogais tem seu nome? Você vai olhar no seu nome. Quantas vogais tem no seu nome, tá bom? Quantas consoantes tem seu nome? Aí você vai olhar quantas consoantes tem o seu nome e vai escrever no quadradinho ao lado. Terminando a tarefinha do nome, nós vamos para a próxima. Para chegar à escola, Vitor precisa passar pela trilha do alfabeto. Observe o desenho e escreva a primeira letra de cada palavra. No primeiro, nós estamos vendo um avião. O avião começa com a letrinha A, aí você vai colocar a letrinha A. Boné começa com que letra? Letrinha B. Coruja, letrinha C. Dado, letrinha D. Escada, a escada começa com que letra? Letrinha E. Formiga, letrinha F. Galo, letrinha G. Helicóptero, letrinha H. Ilha, letrinha I. Janela, letrinha J. Karen, letrinha K. Lua, letrinha L. Mala, letrinha M. Navio, M. Olho, olho, letrinha O. Peteca, letrinha P. Queijo, letrinha Q. Rádio, letrinha R. Eu quero ver vocês fazendo aí bem bonito, tá bom? Depois do rádio, nós temos o sapo. O sapo começa com que letrinha? Letrinha S. Tucano, letrinha T. Tucano, letrinha T. Uva, letrinha U. Ventilador, letrinha V. Walter, W. X, xícara X. Yuri, Y e Z para C. Então, chegamos. Então, capricha. Faça com muita atenção. E aí, vocês gostaram da nossa tarefinha de hoje? Então, por hoje, estamos encerrando. Tenham todos um ótimo final de semana. Fiquem todos com Deus. Aproveitem juntinhos com a família. Se for sair, não esquece de ir com a máscara e levar o seu álcool em gel, combinado? Beijos. Até segunda-feira.